com certeza Paulo Azeredo onze quarenta e cinco e até aproveitando pra chamar os nossos comentaristas para o debate quero dar bom dia a Nath Fiúza. Ô Nath o Otávio é um jogador importantíssimo nesse esquema do Gabriel Milito. É um jogador igual o Paulinho falou mordedor, jogador de marcação que não tem realizado boas partidas, é bem verdade, mas ele tem sua importância assim, é claro, né? A gente espera que o Otávio reencontre o seu futebol até o próximo sábado, porque sábado que vem, certamente, né Nathália Fiúza? É o jogo mais importante do Atlético e eu tenho a dizer, Nath, não só no ano, mas quiçá dessa última década, né Nathália? Bom dia pra você, Nath. Bom dia pra você também, Rafa, todos que nos acompanham aqui no Rádio Esporte desse sabadão, também ao Ale Oliveira, olha só, o Otávio, ele vem de uma crescente muito grande desde a temporada passada, você vai se recordar naquele final de campeonato brasileiro, o time voando ainda no comando do Filipão, que chegou a sonhar com o título da competição nacional, o Otávio, uma peça importantíssima do meio campo, ganhou um protagonismo muito grande com um treinador que tinha como seu primeiro pilar a força defensiva, né? Que era o Filipão e nesta temporada ele manteve as boas atuações, mas num período mais recente, acho até depois daquele pênalti infantil que ele cometeu contra o Vasco na Copa do Brasil, depois o fato de ter perdido espaço pro Fausto Vera e aí a gente entende o Milito, não só por característica, né? Porque o Fausto Vera tem um passe mais apurado, tem uma visão de jogo mais legal que a do Otávio, que é um cara mais restrito à marcação, mas também por momento o Fausto Vera vinha se encaixando nesse meio campo, o Otávio acabou saindo do time, eu acho que isso também pode ter mexido um pouquinho ali com o brilho do atleta, enfim, vinha tendo sequência, de repente passa a ser reserva e de fato ele não vinha atuando tão bem nesse galo mesclado do campeonato brasileiro, né? Que era onde ele vinha sendo titular, mas concordo com o Paulinho, que contra o Botafogo ele fez sim uma boa partida, tem uma responsabilidade muito grande, começando o jogo no próximo sábado na final da Libertadores ou não, a gente não sabe, pode ser que o Fausto Vera seja o titular, mas mesmo que o Otávio entre no decorrer da partida, vai ter uma obrigação muito grande, porque esse time do Botafogo tem muitos talentos, né? Tem jogadores muito rápidos, então o meio campo, ali o primeiro volante, tem um trabalho muito grande a ser feito, pra não deixar o time ficar descompactado, pra não desproteger a cabeça da área, esse é o trabalho do Otávio, de aproximar também, de acompanhar ali Savarino, de acompanhar o próprio, os próprios jogadores de meio campo ali do Botafogo, né? Que articulam muito o jogo, o Almada, enfim. Então acho que é uma peça importante o Otávio e que tem que tá bem, tem que tá se sentindo com confiança, tem que tá se sentindo bem pra ajudar o Atlético e hoje vai ser uma peça mais importante, mais uma vez, assim como foi no confronto contra o São Paulo pela Copa do Brasil, o Otávio fez grandes jogos também naquele duelo, tanto no Morumbi, quanto também na Arena MRV depois. Agora, Ale Oliveira, inegavelmente a gente tem que falar, né? É importante você ter essa disputa sadia por posição dentro do elenco, a gente sempre costuma falar, né, Ale? O jogador, ele tem que ter sombra, então que bom que o Otávio tem algumas sombras dentro do elenco do Galo, pra que ele se empenhe pra recuperar o futebol, porque a gente sabe que qualidade ele tem, momentos ruins, altos e baixos, todo mundo vive na vida, mas de todo modo, Otávio falando aí sobre a importância, né, desse jogo contra o São Paulo, se ele for o titular, o que a gente espera, que ele possa atuar bem diante do tricolor paulista, que faz tempo que não vence o Galo, viu, Ale? Tava olhando aqui o retrospecto desses confrontos entre Galo e São Paulo, a última derrota do Atlético pro tricolor paulista foi por três a zero lá no Brasileirão de dois mil e vinte, bom dia, tudo bem, Ale? Muito bom dia, viu, Rafa, um prazer, uma honra estar ao seu lado, um profissional versátil, além de muito elegante, espadaúdo, um abraço também pra Nath, pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil, esse altos e baixos, eu tô esperando o meu altos ainda na carreira, que não chegou, mas a gente, a esperança é a última que morre, né? Eh, cê sabe que o Otávio pra mim é muito mais jogador do que o Fausto Vera, o Fausto Vera ganhou eh minutagem, né, no começo, logo quando ele chegou, ele já virou titular do do Milito e começou muito mal, mas tem conta com a confiança do treinador e aí ele foi melhorando, melhorando, o Otávio foi caindo por esses motivos que a que a Nath já citou e só acho que no último jogo contra o Botafogo, Otávio foi melhor, seria o meu titular eh na grande final, mas de qualquer maneira, eu acho que eh o Galo tá bem servido nesse setor, né? Com o Alan Franco também, pra mim o melhor volante, já falei isso várias vezes do Galo, continua sendo batalha, mas essa questão já superada, né? Pro pro Milito, de qualquer maneira tem sim essa essa disputa e de mais a mais não são só os dois volantes que forem escolhidos que vão marcar muito, né? Quanto o Botafogo, eh todo time, né? Vai ter que ter um empenho defensivo gigantesco porque realmente o Botafogo é um bom time, só que diferente do que foi no Indepa pelas situações, né? Pelas circunstâncias, o time eh mais de meio time reserva, um jogador a menos por uma hora, né? O Galo também quando tiver com a bola vai jogar e aí também sobra qualidade, viu? É, tem tudo pra ser um grande jogo, realmente duas equipes muito equilibradas e o Botafogo pensando claro em Libertadores que ainda tem eh a disputa do título da Série A do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras na cola, já já nós vamos passar essa tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, a trigésima quarta rodada que foi encerrada ontem com esse empate do Fluminense com o Fortaleza, esse empate que não foi bom pra ninguém, o Fluminense que ficou estagnado na parte de baixo da tabela, o Fortaleza podia colar ainda mais no líder Botafogo, ficou ali atrás do do Botafogo, se eu não me engano, quatro pontos nesse momento, né? Alessio? São cinco pontos do Botafogo, né? E também tem essa disputa aí por vaga direta na Libertadores, que também tá envolvendo muito o Internacional, que vem de quinze jogos sem perder, né? Que coisa, hein? Impressionante, é o melhor time do retorno do campeonato, essa briga tá boa também.